Olá, boa noite a todos os nossos convidados dessa live, mais uma live que o Colégio Dom Bosco está promovendo. Neste momento que estamos todos recolhidos, mas que ao mesmo tempo precisamos de muita informação e de muita interação. Vocês estão me ouvindo? Só um ok aqui nos comentários para ter certeza se está tudo ok com o som. O Colégio Dom Bosco, dentro desse período que estamos passando, está promovendo diversas lives de informação, de interação, cuidando um pouquinho de todos os aspectos que precisamos neste momento. Então eu quero até compartilhar aqui com vocês, e eu vou até abrir a minha tela aqui. Todas as lives da nossa semana. Hoje nós receberemos então o doutor André Luiz Carvalho, que falará um pouquinho sobre a Covid-19, esse momento tão importante que nós estamos vivendo. Nesta quarta-feira, ainda teremos a importância da educação infantil no desenvolvimento das habilidades, com a nossa diretora Adriana Matrone e a equipe pedagógica do Colégio Também de Educação Infantil. Então uma live específica para a educação infantil, com a equipe também do nosso sistema didático do SAS. Ainda na quarta-feira, para os maiores, para toda a família, uma live com a Kelly, Kelly Niglio, sobre as nossas aulas de street, colocando todo mundo para se exercitar, não ficar parado. Na quinta-feira, um pouquinho como lidar com essa ansiedade, com as crianças durante essa quarentena. Então estaremos promovendo uma aula aqui de yoga, proporcionando aqui um pouquinho de equilíbrio corporal e mental para todos. Na quinta-feira também, para os alunos do ensino fundamental, anos finais, ensino médio, mas aberto também a toda a comunidade Dom Bosco, como é que ficam os vestibulares em tempos de aula remota. Então a nossa coordenadora Ana Paula, com o Edson, eles estarão falando um pouquinho de como os nossos alunos estão se preparando, como as inscrições que iniciaram no Enem, como que acontece todo o processo de inscrição, e mais pela frente também, como que são as inscrições no SISU, e como que os alunos conseguem visualizar, a partir de agora, que eles estão realizando os simulados do Enem, qual seria a nota e a projeção dos cursos que eles conseguirão se manterem as mesmas notas. Na sexta-feira, falando um pouquinho sobre dislexia, nós teremos duas convidadas, a nossa professora Ana Paula Aureliano, que estará com uma fonoaudióloga também, falando sobre dislexia, tanto para professores, alunos e pais, principalmente pais, de como cuidar de tudo isso. E para encerrarmos a semana com muita interação e com muita emoção também, numa atividade mega especial, nós teremos a nossa matroginástica com a equipe de educação física, liderando aqui pela professora Hélida, professora Wilson e professora Fabiola, faremos durante a sábado, 10 horas da manhã, uma horinha de muita atividade de interação com os nossos alunos e seus familiares, com os nossos convidados e os nossos convidados e familiares, finalizando com um quiz. Ainda amanhã, vocês receberão pela agenda digital uma pesquisa. Quem quiser participar ao vivo, por interação aqui pela plataforma do Zoom, vocês também se inscrevam, nós temos 50 vagas para que vocês possam participar na casa de vocês, mas compartilhando aqui a tela de vocês. E no final dessa matroginástica, um grande quiz envolvendo a toda a família. Quero saber quem será a família vencedora. Bom, mas vamos para a nossa live de hoje, deixa eu interromper aqui o meu arquivo, deixa eu ver aqui se está tudo certo, quantos participantes, todo mundo aqui no horário, 19 e 9. Ok, então é com muito prazer que convidamos o doutor André Luiz Carvalho para dialogar um pouquinho sobre esse tema tão importante, nós realizamos pesquisa com todos vocês de quais seriam as principais dúvidas que ainda persistem no nosso cenário, com todas as informações que nós temos, mas ainda tem aquelas dúvidas que a gente precisa tirar com o médico, com alguém que saiba nos colocar de uma forma muito pontual. Então, dentro do questionário que vocês responderam, nós elencamos aqui 11 perguntas que contemplam todas as dúvidas de vocês. Então, primeiramente eu quero convidar o doutor André Luiz para que ele se apresente e que explane um pouquinho sobre a Covid antes de nós iniciarmos com as questões. Então, doutor André Luiz, agora é com você. Olá, Rose. Boa noite a todos. Meu nome é André Luiz. Eu quero agradecer essa oportunidade que o colégio está dando de chegar até vocês e poder conversar um pouquinho sobre a Covid-19. A gente gostaria que o assunto fosse mais leve, mas cada um de nós estamos com certeza nos esforçando e é sempre importante ter em mente que isso é passageiro. Pode durar um pouco mais do que a gente gostaria, mas com certeza iremos superar isso e lembrar sempre que, para que isso passe mais rápido, cada família tem o seu papel na sociedade e juntos conseguiremos reduzir o tempo de exposição a esse cenário. Então, vou falar um pouquinho rapidamente de mim. Meu nome é André Luiz, tenho 41 anos, tenho uma graduação prévia em fisioterapia, já trabalhei 10 anos na indústria farmacêutica e fui fazer medicina aos 30 anos. Sou há quatro anos formado, fiz um ano de residência médica em clínica médica no Instituto Prevent Senior. Atualmente, sou médico clínico no ambulatório da Notre Dame Intermédica. Tenho feito telemedicina, então tenho conversado bastante aqui pela telinha do computador com os pacientes nesse cenário de COVID. Faço atendimento em um centro clínico que é especial para a COVID-19, que é referência em COVID em diadema. E atendo também um dia no SUS, às quartas-feiras, em um serviço de urgência e emergência, que é um AMA, aqui na cidade de São Paulo, na Zona Norte mesmo. Então, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre... É um assunto que, enfim, em todo, liga a televisão, você vê COVID, liga o computador, qualquer site é COVID, mas sempre restam dúvidas, a gente vai tentar falar um pouquinho de forma geral para vocês. Então, COVID-19, o significado da palavra, para quem a gente ouve COVID, vem do inglês, coronavirus disease 19, esse é o significado, e o vírus mesmo que causa a doença, COVID-19, é chamado de SARS-CoV-2. Isso porque, vou falar aqui para frente, já existiu, obviamente, o SARS-CoV-1, que foi uma outra epidemia que surgiu em 2001. A origem dessa pandemia do SARS-CoV-2, do COVID-19, foi o mercado de animais vivos em Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes, até parecida com São Paulo, em relação à sua arquitetura, à sua densidade demográfica, e fica na China. E os cientistas chegaram à conclusão que foi uma variação, uma mutação genética dos morcegos que acabou infectando humanos. Existem quatro gêneros diferentes de coronavírus. Os coronavírus existem desde 1960. Muitas das crianças que hoje já são adultos já tiveram coronavírus, mas a apresentação dessas outras infecções foi como um resfriado, uma gripe, algo bastante simples que não dá para diferenciar de um resfriado comum que a gente tem várias vezes por ano. Nós, adultos, temos em média cinco, quatro, cinco resfriados todos os anos. Isso faz parte da nossa rotina. Somente o beta-coronavírus que infecta o humano desses quatro gêneros que eu falei que existem. Mais recentemente, em 2001, existiu o SARS-CoV-1 no sul da China que tinha uma mortalidade de 10%, quer dizer, muito maior do que o COVID-19, e o MERS-CoV que surgiu no Oriente Médio em 2012. Então, se a gente reparar, a cada dez anos a gente está tendo problemas importantes aí no mundo, dessa vez o maior, com esse tipo de vírus denominado coronavírus. 35% a mortalidade desse MERS-CoV-1. Tiveram poucos casos, 1.400 casos do MERS-CoV estimado no mundo, e 9.000 casos do SARS-CoV-1. Agora, o COVID-19, nós já passamos tanto em número de mortalidade quanto em número de casos longe disso. O COVID-19 tem uma característica, e é isso que mais preocupa a sociedade como um todo, essa alta transmissibilidade dele. No início dessa pandemia aqui no Brasil, estimava-se que cada pessoa infectada passasse transmitir-se a doença para outras cinco, seis pessoas. Agora, nas últimas semanas, essa contaminação diminuiu. Então, uma pessoa contaminada pode contaminar outras três pessoas. Isso é uma estimativa, obviamente, que varia, mas é por isso que se cresce tanto. Então, imagine que cada vez que uma pessoa é contaminada, automaticamente outras três, em média, serão contaminadas, e isso é uma progressão geométrica. diferente daquela progressão linear que você fala, que você conta, 100 casos em um dia, no dia seguinte mais 100, soma 200, no terceiro dia mais 100, essa não, essa, eu tenho um, depois três, o três vira nove, o nove, vinte e sete, e assim por diante, temos 10 mil casos na décima pontinha que nós terminarmos de efetuar. Enfim, é por isso que os casos crescem desta forma, né? E existe uma alta apresentação clínica, nós como médicos observamos isso, né? Que 80% dos casos são leves, então assim, a grande maioria dos casos, isso eu queria tranquilizar a todos pelo seguinte, espera-se, isso é muito provável que aconteça, que a maioria das pessoas terão o coronavírus mesmo, né? A maioria, mais de 50%. Isso se não houver uma vacina antes, e a gente vai falar um pouquinho pra frente que vacina não é algo tão simples de chegar até a sua fase final. Bem, então 80% dos casos são leves, mas 15% desses casos são graves, são aqueles casos que o paciente vai ter que ficar internado em uma enfermaria, alguns deles até ficar alguns poucos dias numa UTI, e 5% não, serão muito graves que serão óbitos, serão pacientes que ficarão muitos dias numa UTI. Essa doença tem a característica, o COVID-19, de ocupar os leitos hospitalares por muito tempo, né? A sociedade, aqui no Brasil principalmente, diminuiu muito o número de leitos do SUS, privados também houve uma queda, então, aquele conceito de desospitalização, né? De tentar tratar o paciente em casa. Então, assim, como houve essa redução, agora nós tivemos que abrir muitos leitos que são esses, os hospitais, os hospitais de, puxa, me fugiu o nome, mas, enfim, de campanha. Os hospitais de campanha que foram abertos para conseguir internar todos esses casos, né? Existe o conceito de imunidade em grupo. Isso é um conceito que varia de doença para doença. Então, 60, 70% de uma população que é contaminada por um vírus vai acabar protegendo os outros que não foram contaminados. Quando a gente, quando existe uma campanha de vacina, por exemplo, a do sarampo, o sarampo alcançou 95% de vacinação e aí você consegue erradicar o sarampo que ficou durante alguns anos erradicado aqui no Brasil. Porque as pessoas que foram vacinadas, a vacina nada mais é do que você aplicar uma parte do vírus, por exemplo, o vírus da vacina da gripe. O vírus é morto, ele não causa, é uma partícula, na verdade, uma proteína, que a gente chama de antígeno no meio médico, que você aplica para o paciente e aí o sistema imunológico dessa pessoa vai desenvolver anticorpos para atacar esse vírus quando ele entrar em contato com o organismo. Então, aí você consegue anular o vírus antes que ele se multiplique, antes que ele infecte cada vez mais as células, porque o vírus é um parasita intracelular, ou seja, ele precisa de uma célula para ele se manter vivo, por isso que em contato com as superfícies, cada uma tem um tempo que ele fica exposto, mas depois de algumas horas, seja 24 a 72 horas, o papelão, os estudos mostraram 24 horas, superfícies como plástico, como aço inoxidável por 72 horas, mas se não tiver uma célula, ele vai acabar morrendo, no corpo humano não, ele consegue se perpetuar porque ele fica dentro da célula. Então, voltando para o conceito de imunidade de grupo, se eu não consigo fazer isso com a vacina e eu não tenho uma vacina em tempo hábil, eu acabo alcançando esse objetivo com o paciente que fica infectado. Então, a partir do momento que 60% da população entrou em contato com esse vírus, lembrando que uma boa parte dos pacientes são assintomáticos, eles não apresentam absolutamente nada, então eu não preciso falar de 60% da população ficou doente, 60% da população entrou em contato com esse vírus, uma grande parte ficou assintomático, não percebeu, às vezes escorreu um pouquinho o nariz, tossiu um, dois dias e passou, nem se deu conta que era o coronavírus, que hoje, com tudo que se fala na mídia, quando a gente vê, ouve, a gente pensa em COVID e pensa em doença grave e a maioria das vezes ela não vai ser grave, isso não tira a nossa responsabilidade e deixa, então é tranquilo, não, porque não dá para prever quais são esses 15% graves nem os 5% de muito graves com muitos óbitos. Os principais sintomas são tosse, o paciente apresenta tosse, febre, dor de garganta, dor de cabeça, perda do olfato e do paladar, um certo desconforto no tórax, uma dor no peito leve, e falta de ar, isso já em pacientes que já estão evoluindo por uma, que a gente chama de hipóxia, que é a redução do oxigênio no sangue. Então, esses são os principais sintomas que os pacientes apresentam. Por isso que é difícil no início de diferenciar, a gente vai ter uma pergunta aí que vai abordar isso, mas vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades aqui que às vezes ficam como interrogação. no começo da pandemia falou-se muito sobre a vitamina D. Ela realmente combate o vírus? Acabou ficando como um mito isso. Fizeram uma pesquisa na Itália e os pacientes inicialmente que tinham Covid-19, estavam mais graves, tinham baixa de vitamina D, mas eu falo isso porque eu atendo um ambulatório de clínica médica e as pessoas frequentemente como está a minha vitamina D, e quando a gente pede aqui em São Paulo principalmente, a maioria das pessoas vem com vitamina D baixa, então chegou-se à conclusão que isso não é verdade, não tem uma relação entre baixa de vitamina D e você ficar mais exposto ao vírus. Tabagismo, sim. Tabagismo é uma outra pergunta, né? Poxa, eu fumo. Aumenta a chance de eu ter coronavírus? Bem, a chance de ter coronavírus não aumenta, mas a chance de você, se você tiver ter uma complicação maior e entrar nesse grupo menor de 15% de pacientes graves ou até mesmo dos muito graves, é maior, sem dúvida, muitas vezes maior do que nunca fumou. Então, o tabagismo é algo que dá para a gente, obviamente, que quem fumou a vida inteira e parar agora não vai mudar de um dia para o outro, mas com certeza será melhor se conseguir fazer isso, porque esse vírus é um vírus que nós não vamos no mês que vem resolver a situação, né? Isso não será resolvido em breve, assim, a tendência é que melhore, obviamente, que os casos reduzam com o passar dos meses, a gente espera isso e deve acontecer, chegando no pico que a gente vai falar, enfim, mas ele vai ficar, como hoje nós tivemos a epidemia do H1N1, ainda hoje nos atendimentos encontra muitos pacientes com H1N1 positivo, mas obviamente que nem chega perto da época lá de 2009 que houveram muitos casos. bem, outra pergunta é o álcool líquido, ele é menos eficaz que o álcool em gel? Isso é uma verdade, porque o álcool líquido, quando você espalha nas mãos, ele escorre rapidamente, então você não pega toda a superfície, não dá tempo de você passar em toda a superfície das mãos, o gel já é feito para isso, ele é mais viscoso e você consegue espalhá-lo por todos os lugares, porque é por isso que é importante durante lavar as mãos os 20 segundos, tanto para álcool gel quanto tentem, essa é uma primeira dica que eu já coloco, quando vai lavar a mão, não é aquela lavada de mão assim, porque às vezes a gente lava a mão por, você está pensando em outra coisa, vai lá na pia, lavei e acabei em 3, 4 segundos e vou lá secar, não, agora a gente tem que ser um ato pensado, vou lavar minhas mãos, então eu vou esfregar uma palma na outra, dorso das mãos, bem aqui, entre os dedos, aí eu vou para cada dedão aqui, faço aqui o outro dedão e as unhas aqui, das duas, dos dois lados, na palma da mão, os punhos também eu posso e depois eu enxago, esse processo leva em média 20 segundos e é importante que seja feito desta forma, de uma forma pensada, no início tem que pensar mesmo, porque eu falo porque na faculdade de medicina uma das primeiras coisas que a gente aprende é a lavagem de mãos, para a aula prática, entra no consultório, você é aluno, o que você faz? Tem que lavar as mãos, e a gente tem que pensar, porque a gente não está acostumado a fazer dessa forma, então isso é uma primeira dica. Doutor André, e a questão do álcool líquido, é verdade que ela é menos eficaz que o álcool em gel? É verdade isso, é verdade, é menos por isso, porque ele se espalha pela superfície mais rapidamente, o álcool em gel, ele é mais viscoso e pega toda a mão, então você consegue espalhar ele de forma mais uniforme, o álcool em gel, o líquido ele se escorrega por toda a mão, então é verdade isso. Bem, cães e gatos, eu tenho cão, tenho gato, eles podem transmitir o Covid-19, até então é mito, sabe-se que os felinos, os gatos, podem ter o coronavírus, mas eles só podem transmitir entre eles, e os cachorrinhos, até o que se sabe, não podem ter o coronavírus, então também não podem transmitir. E além desses cuidados, que você já colocou e que a mídia sempre está nos alertando, quais são os principais cuidados que nós ainda precisamos ter principalmente para não levarmos para as pessoas para dentro do nosso lar, principalmente para os idosos, porque infelizmente algumas pessoas precisam sair até o supermercado, realizar ali alguma necessidade básica, apesar de todo isolamento que nós estamos, sempre existe uma pessoa dentro da família que faz essa tarefa externa. Então, tiveram algumas perguntas que nós recebemos dessa grande preocupação. Tenham idosos dentro de casa e como que eu ainda posso fazer para evitar essa transmissão do vírus? Bem lembrado, Rose. Isso a mídia tem falado bastante, a gente vai acabar reforçando aqui, mas a gente sabe que realmente é muito difícil permanecer em casa por muito tempo sem ninguém sair, né? Hoje existem os delíveres, existem algumas situações que facilitam isso, mas, de forma geral, em algum momento, seja para ir a uma farmácia, seja para ir ao hospital, a uma consulta, enfim, em algumas situações que se fazem necessárias. Então, a gente tem que pensar. O distanciamento social é uma ferramenta muito importante para diminuir a infectividade, ou seja, estou na rua, precisei sacar um dinheiro no banco, preciso ir ao banco para resolver alguma coisa. Eu vou manter aqueles um metro e meio a dois metros de distância, o ideal é que seja dois, da pessoa mais próxima na fila. Então, esse é um dos pontos. Os ambientes têm que ser bem ventilados, o ideal é que, se eu estiver dentro de casa, abrir as janelas, deixar ventilar, se eu estiver em algum outro ambiente, também lembrar disso. Cuidados especiais com as vias respiratórias, que, na verdade, os estudos mostram, Rose, que a contaminação por via respiratória, por gotículas, é maior do que por fômitis. Fômitis é a contaminação por superfície, quando a gente encosta em alguma superfície que alguém passou, espirrou, caiu a gotícula, a pessoa tocou nessa gotícula e levou as mãos ao nariz, à boca ou às mucosas nos olhos, isso acontece, a infectividade através desse meio é menor do que a via respiratória. Então, o uso de máscara realmente é muito importante. Então, procurar lembrar disso também, para todo ambiente que você se dirigir, vá de máscara. Hoje, já está na legislação aqui do município. Bem, lavar as mãos por 20 segundos, que eu já falei, quando estiver sujo, com sujidade, quer dizer, eu observei alguma sujeira nas mãos, aí não é o álcool gel, eu preciso obrigatoriamente passar água e sabão. Agora, se minha mão estiver limpa e eu só quiser, ah, fui ali fora, fui no elevador, apertei um botão, levei o lixo ali embaixo, enfim, voltei, minha mão não está suja, eu só peguei por cima ali, só passo o álcool gel, também procurar os 20 segundos aí, espalhar por toda a superfície das mãos. Higienizar alimentos como frutas, verduras e legumes, usar aquele hipoclorito de sódio, né, pessoal? Eu acho que, eu trouxe, peguei um aqui na, peguei um na, não é propaganda, não, chama hidrosteril, que é o hipoclorito, eu mostrei ele porque cada um tem uma concentração do hipoclorito de sódio, e aí as pessoas podem perguntar, mas como é que eu uso isso? Bem, se eu uso em um litro de água, agora, se você vai colocar duas gotas ou 20, tem que ler na embalagem, porque cada um tem uma concentração do hipoclorito, e aí deixar por 15 minutos as frutas, as verduras, os legumes banhados nessa solução. Aí pronto, fica tranquilo. Bem, sair de casa o menor número de vezes possível, quando sair, imediatamente ao entrar, lavar as mãos, a primeira coisa a ser feita, toma um banho, coloca essa roupa que você foi para a rua para lavar de forma normal, como sempre é feito, e limpar com pano e álcool as embalagens que chegam no supermercado. É um risco que se corre você pegar em alguma embalagem que alguém, é um azar, mas alguém passou lá e espirrou em cima do pacote de arroz, aí você vai lá e coloca a mão, leva para casa, e aí como ele fica em plástico durante muitas horas, se você não fizer a limpeza com álcool, pode ser que esse seja um meio de contaminação. É importante, eu sempre falo isso para os meus pacientes, que apesar de todas essas regras, isso deixa qualquer pessoa estressada, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, no início deixa mais, depois a gente acaba se acostumando, isso entra na rotina, mas a saúde mental neste momento, gente, é o principal ponto aí a ser cuidado, né, eu acho que as pessoas estão muito estressadas, a incidência de depressão, hoje eu estava ouvindo um colega especialista na rádio falando que quase que dobrou nesses últimos dois meses o número de pacientes, então é normal que as pessoas fiquem ansiosas, tem outras coisas envolvidas além da doença que faz parte do quadro como cenário econômico, como fica meu emprego, como fica o meu negócio, como, enfim, uma série de interrogações que todos nós estamos vivendo, e aí eu falo, por mim, não mais como médico, mas no final tudo dá certo e sempre deu, é importante a gente manter essa tranquilidade no coração, procurar dentro do possível fazer o que precisa ser feito, mas de forma mais tranquila, mais calma e acreditando sempre que vai dar certo, é só a gente seguir em frente, olhando sempre à frente, enfim. E acho que é toda essa incerteza, essa dúvida que gera também toda essa ansiedade, né, então dentro dessa perspectiva, como que eu percebo também uma dúvida muito grande, como que a gente consegue diferenciar uma gripe, um resfriado comum, né, que às vezes acabamos ficando e aí hoje qualquer tosse, qualquer espinho a gente já fica com medo, nossa, será que é COVID? Como que a gente consegue diferenciar isso, doutor André? Então, Rose, é uma pergunta interessante, o que que acontece? No atendimento lá do AMA e mesmo do centro clínico especializado em COVID, né, que ficou como centro de referência que eu faço os atendimentos, chegam dois tipos de pacientes, pacientes, e isso é normal das pessoas, isso na verdade é uma característica de cada pessoa, mas aí eu estou alertando para ver cada um que esteja participando agora, tentar, poxa, eu sou assim, então vou procurar ficar mais para o meio ou sou assado, também vou puxar mais para o meio. O assim, aquele que deu um espirro e vai na consulta, nesse momento não é o ideal você se consultar depois que você deu um, dois espirros, ou seja, bem no início a pessoa está tão ansiosa que ela vai querer ouvir a opinião de um médico do que é e só com aquele quadro ali não tem muito o que ser feito, é muito superficial. E o outro lado é a pessoa que está com tanto receio de procurar ajuda de um hospital que ela vai já quando está mal, você vê que ela está em franca insuficiência respiratória já precisa ser entubada em pouco tempo, né? Então o ideal é ajustar o meio termo disso. Agora, como diferenciar a gripe de maneira teórica, ela é causada por um vírus chamado influenza, que tem três tipos, o A, o B e o C. A gente toma essa vacina da gripe que o governo está distribuindo em uma parte da população, que é o influenza B e o A também, né? O resfriado é causado por outro tipo de rinovírus. A gripe, ela, a gripe, ela mais, ela apresenta mais prostração, o paciente fica mais caído, o paciente tem febre, o paciente fica, precisa, às vezes, se afastar do trabalho por um ou dois dias por conta dessa gripe, então o quadro é mais grave. Agora, o resfriado é mais superficial, essa é a diferença, o resfriado é o vírus, como chama rinovírus, diferente do influenza que é da gripe, rinovírus, ele é o responsável pela maioria dos casos de resfriado, mas também outros tipos de coronavírus causam resfriado e daí toda essa questão de, apresenta como uma gripezinha, que o nosso presidente acabou citando, e o vírus sensicial respiratório, que também causa resfriado, além de bronquiolite, que as mães bem sabem, porque boa parte das crianças até os dois anos acabam desenvolvendo a bronquiolite, principalmente as menores, né? E aí, o COVID-19 que é causado pelo SARS-CoV-2, esses são os agentes que causam cada uma dessas doenças. No começo, Rosê, é muito difícil diferenciar, na verdade, não tem como a gente, no início do quadro, porque a paciente vai chegar tossindo, vai chegar, ah, espirrei, meu nariz está escorrendo, o garganta está arranhando, agora, se ele começa a falar, minha febre é alta, Estou com febre de... O resfriado não causa muito febre alta, o resfriado não causa febre, ou se causa uma 37,8, que inclusive, é a partir desse número, gente, 37,8 no termômetro, que a gente fala, estou com febre, né? Então, guardar esse número para pensar em febre. No idoso, uma dica para vocês, às vezes o idoso tem uma temperatura menor aí do que a gente normalmente apresenta, do que um adulto menor de 60 anos. Então, às vezes, se esse idoso tem uma temperatura de 35,8 graus em média e chega a 37,2, isso para ele já pode significar febre. Essa variação não precisa, obrigatoriamente, chegar a 37,8, até porque o idoso fica menos com febre, é um outro sinal. Vou esperar esse idoso ter febre para levar ao médico. Muitos idosos nem acabam apresentando febre, é uma característica. Como as crianças apresentam bastante, o idoso tem pouca febre. Enfim, voltando para o que a gente estava falando do resfriado, então, resfriado são sintomas mais brandos. A rinorreia, a coriza, é mais característica do resfriado, mas também pode estar na gripe. E o COVID-19 está no meio termo, mas normalmente o paciente apresenta febre na maioria das vezes do COVID, tosse, esses são os sintomas. Muitos deles, eu tenho conversado com muitos pacientes aqui pela telemedicina com resultado positivo e mais da metade deles me informaram que perde o olfato e o paladar. Então, é muito comum ouvir isso. E não é que diminui, não. A maioria fala que perdi absolutamente, ficam até ansiosos com isso. Você vai voltar ao meu paladar, eu vou sentir gosto das coisas, eu vou sentir cheiro, porque perde absolutamente. E, no caso, estão até perguntando aqui nos comentários, no caso de febre, qualquer antitérmico ou tem alguma restrição? Ah, então, boa pergunta. Bem, para quem não tem alergia à dipirona, normalmente a dipirona é mais efetiva como antitérmico. Eu e a maioria dos colegas, pelo que eu ouço, preferem a dipirona como antitérmico. Para acetamol, para aqueles que forem alérgicos, é uma boa opção. o ibuprofeno, nesse momento que dá para as crianças, está se evitando dar ibuprofeno, que poderia, sendo o COVID, piorar aí a evolução da doença. Então, usar só a dipirona e paracetamol. Lembrar, os que são alérgicos, o paracetamol também tem um efeito positivo, mas se puder usar os dois, a dipirona é mais efetiva. E ainda só sobre a questão das máscaras, a máscara caseira, também a indicação é de duas horas, igual a descartável, ou tem alguma outra recomendação diferenciada enquanto a questão de tempo? Não, o que faz perder o filtro da máscara é a umidade. Quanto mais você fala com uma máscara, mais você deixa úmida e essa umidade faz diminuir e abrir os poros e passar mais o vírus, então vai perdendo o filtro da máscara. As máscaras cirúrgicas, a gente usa até quatro horas num plantão de... Eles oferecem, a gente pega quatro máscaras num plantão de doze, ou seja, uma máscara a cada três horas de uso. As máscaras caseiras, quando você voltar da rua, espera-se que não fique tanto tempo, aí você vai voltar para lavar, enfim, não tem muito essa... A não ser que fique muito úmida. E tem alguma forma de nós fortalecermos o nosso sistema imunológico e se é possível ser infectado novamente com a pós-cura da doença, no caso de quem já contraiu o vírus? Boa pergunta aí. Bem, como nós todos estamos suscetíveis a desenvolver o COVID, entrando em contato com o SARS-CoV-2, o vírus, a gente precisa lembrar que o que nos protege dele é o sistema imunológico e aí eu preciso estar com o meu sistema imunológico em dia, né? Medidas como uma quantidade adequada de sono, isso varia de pessoa para pessoa, mas em média é oito horas de sono, né? Uma boa hidratação, então lembrar daqueles dois litros e meio, dependendo da pessoa, eu tenho um metro e noventa e um, até mais do que isso, chegando a três litros de água por dia, é importante. Uma boa alimentação, pensando em vitaminas, principalmente as vitaminas A, vitamina C e o zinco, são importantes para o sistema imunológico, a gente vai encontrar comendo carne vermelha, frango, as vísceras, né? Fígado, coração, frutas cítricas, tem muita vitamina C, e as frutas vermelhas, verduras e legumes, fazendo isso diariamente, você consegue manter, porque assim, o que as pessoas muitas vezes dão na consulta e mostram até uma certa ansiedade, doutor, eu preciso de uma vitamina, ela quer uma vitamina porque ela se sente protegida, mas na verdade, se você estiver se alimentando de forma adequada, você não vai precisar de vitamina, agora claro, eu só como fast food dia e noite, não me alimento adequadamente, não durmo bem, fumo, não faço atividade física, enfim, faço aquilo que não é para ser feito, o meu sistema imunológico pode estar comprometido e isso, ele não vai aparecer na hora que você não estiver doente, o sistema imunológico só vai mostrar para você que ele está ineficaz na hora que você desenvolver a doença, então, nesse momento que é um conceito que na faculdade de medicina eu achei interessante ter aprendido, foi o seguinte, os antibióticos que nós tomamos, porque antibiótico mata bactéria, não mata vírus, por isso que a gente não usa o antibiótico para os vírus, tem uma doença bacteriana, eu vou tomar um antibiótico, mas o antibiótico ele ajuda o seu sistema imunológico a resolver a situação, se assim não fosse, você daria sempre um antibiótico e ninguém morreria por uma infecção bacteriana, então, esse paciente está grave, ele está tomando dois, três antibióticos na UTI, mas ele foi a óbito, porque o sistema imunológico dele, desse paciente que muitas vezes é um idoso, é natural com o passar dos anos, das décadas, e diminuindo a efetividade do sistema imunológico, o antibiótico já não consegue mais ajudar o sistema imunológico e não resolve a situação. Bem, então, essa é a importância. E para a questão da reinfecção, Rose, não tenho uma resposta ainda definitiva. Para o SARS-CoV-1, notou-se que as pessoas ficam, entraram em contato, os estudos mostraram três anos de imunidade. alguns vírus, como o vírus da gripe, tem uma mutação genética anual, por isso que todo ano nós vamos lá e temos que tomar uma vacina da gripe, porque aquela vacina do ano passado já não vale mais para esse vírus desse ano, porque a mutação acontece anualmente. Então, a gente não sabe ainda se o COVID vai ter essa mutação e aí, ah, eu já tive COVID, mas o ano que vem eu fui infectado de novo. é uma possibilidade, dependendo disso que a gente está conversando. Ou não, sabe-se que para a família de coronavírus, normalmente, a imunidade não é uma imunidade prolongada, como, por exemplo, é para o sarampo. Tive sarampo na minha infância, não vou ter sarampo depois, porque eu já tive a doença ou tomei a vacina, enfim. Estou perguntando aqui dentro dessas questões das vacinas se a glucosamina também é importante, ela faz efeito perante a COVID. Glucosamina? Isso. Não tenho essa informação, Rosilene. Precisaria, não sei se, pelo menos não li sobre isso. Tá. É, tem aqui um, deixa eu só confirmar o nome, mas é isso mesmo, está aqui dentro de uns comentários. E a outra questão também é se esses testes que estão prometendo nas farmácias, se ele tem validade, esses testes rápidos, como é que funcionam? Então, os testes de farmácia, eles têm vários fabricantes e aí cada fabricante não tem um padrão único, quer dizer, você não tem a garantia de que aquele que você está fazendo tem uma sensibilidade ou uma especificidade para diagnóstico da doença. Sensibilidade, basicamente, é assim, de quantas pessoas que estão doentes ele vai acusar que está doente, né? Especificidade, assim, a doença é aquela, ele acusa exatamente aquela doença, ou seja, se ele der positivo, a chance de ser aquela doença é altíssima, então é baixo para esses testes, entendeu? De farmácia, então ele tem aí o seu espaço para ver se você já teve contato com o vírus, mas é de uso limitado, é sempre bom conversar caso a caso com um profissional de saúde, com um médico, para ver se você precisa fazer ou não. De forma geral, o PCR, que é aquele que é do suave, o suave nada mais é que é um cotonetezinho, um algodãozinho na ponta que se coloca no nariz até o fundo, passando aqui pelo pálato, que é o céu da boca, encostando lá atrás na nasofaringe, que nós chamamos, então fica lá por 10 segundos, depois faz o mesmo que faz em cada narina, depois faz com outro pela boca e aí manda para o exame. Esse é o padrão ouro para o diagnóstico de COVID, né? Existe esse teste, idealmente tem que ser feito entre o terceiro e o sétimo dia, da doença, porque é aí que você tem a maior possibilidade de lidar positivo. O maior problema é se ele não for bem feito, se a enfermeira que estiver utilizando não fizer de forma adequada, não conseguir porque o paciente não colaborou, enfim, ele pode dar negativo, o que a gente chama de falso negativo, o paciente pode estar doente, mas ele deu negativo. Então, para minimizar isso, do terceiro ao sétimo dia que é o ideal que seja feito esse exame. Os outros exames que é aquele de sangue que a gente chama de sorologia, o que ele é? Ele vai medir o anticorpo que o teu corpo produziu por estar em contato com o vírus. Então, assim, depois de sete dias que eu me contaminei, o meu organismo começa a produzir os anticorpos, que se chama IgM e IgG, imunoglobulina M e imunoglobulina G. A IgM é da fase aguda, ou seja, estou doente. A IgG demora um pouquinho mais, dois, três dias para começar a aparecer e mostra que você já teve. Essa IgG perdura por mais tempo. Então, quando eu fizer lá na frente um exame de sorologia, vai estar o IgM negativo, mas pode estar o IgG positivo, mostrando que eu já tive a doença e às vezes sou um assintomático, não tive, não manifestei, mas... Então, é isso. E quando que devemos procurar, assim, ter certeza, preciso procurar um hospital, começo a ter alguns sintomas, eu preciso realmente, que horas é até por conta, realmente, que hoje se aconselha a evitar o hospital ao máximo e falam também em ter óbvio. Rose, sumiu o seu áudio. Só vejo você, espera um pouquinho. Sumiu o áudio. Estou vendo só a sua boquinha. Mas aqui não é nada. Não, não ouço. Você está me ouvindo? Não, não, não. Não. Ok, você está me ouvindo? Eu posso continuar falando? Estão me ouvindo? Eu estou te lendo pelo chat, legal, então vamos lá. Perguntou quando os pacientes devem procurar o hospital, se o oxímetro é importante, não é isso? Estou lendo aqui você pelo chat, legal. Bem, se houver persistência de febre alta por mais de três dias, prostração, prostração é a queda do estado geral do paciente, isso em criança é muito importante ver, a gente tem aquele conceito, isso é fato, quando a gente vê uma criança que entra na consultória brincando, a mãe está preocupada, mas a criança está brincando, está correndo, está andando, está se mexendo, conversando, está bem, naquele momento ela está bem. Agora, chegou quietinha, não quer se alimentar, está caidinha, está prostrada, ou mesmo aquele adulto que está mais caído, quieto, idoso, então esse é um sinal de prostração e tem que levar para o hospital. Bem, o aumento da frequência respiratória é outro sinal, isso é uma coisa que algumas pessoas têm a sensibilidade de perceber, mas, enfim, é mais um ato médico, um ato de quem é da área da saúde, a gente percebe o aumento, e é só pensar assim, você sobe dois lances, dois andares de um prédio, três de escada, chega um pouquinho mais ofegante lá em cima, respirando um pouquinho mais rápido, né? Se essa frequência respiratória, de base, a pessoa está em repouso, está respirando mais rapidamente, é um sinal que ela está com a frequência respiratória aumentada, está diferente do que ela está. Agora, é muito importante, aí eu abro esse parênteses, a pessoa perceber, se eu estou ansiosa, porque, poxa, comecei a tossir, me deu um pouco de febre, a febre pode aumentar um pouquinho também essa frequência respiratória, a frequência cardíaca, se ela for alta, né? E eu fiquei ansioso, obviamente, será que eu estou com Covid? Aí eu começo a achar que, então, tomar cuidado com a questão da ansiedade para não confundir. E a falta de ar, esse sinal é um sinal importante. Covid, até não falei para vocês lá em cima dos sintomas, mas eu ouço muitos pacientes falarem o seguinte, estou sentindo um cansaço enorme, uma fadiga, né? E não confundir, então, a falta de ar é diferente da fadiga, é aquele cansaço, você não está se aguentando, você quer deitar, o teu corpo não para em pé. Agora, a falta de ar é aquela sensação de aperto no peito, o ar está pesado para entrar, eu estou fazendo um esforço maior. Isso, com o passar das horas, vai piorando. A pessoa foi tomar um banho e sentiu esse sintoma leve. Aí, à noite, ela foi tomar um outro banho, foi fazer alguma atividade parecida, nossa, já estou pior, estou com mais dificuldade, respirando mais rápido. Esse é o sinal de ir procurar ajuda médica, porque nesse momento da falta de ar, isso significa que a oxigenação, aí na pergunta perguntada, e o oxímetro é importante, né? O oxímetro, para quem usa, as mães de pacientes asmáticos, muitas delas têm em casa para controle, ou quem tem doença respiratória, ele vai te oferecer ali a oxigenação no sangue, que a gente espera, na maioria das pessoas, que fique acima de 96, 97, 98. Abaixo de 95 é um sinal de alerta para a gente, né? Que essa oxigenação não está boa. Claro que existem tudo, não é regra geral. O paciente que eu tenho, meu pai tem 91 anos, a oxigenação dele de base é 94, 93, às vezes, enfim, porque pela idade dele é normal que caia e ele tem uma doença crônica do pulmão, que é a DPOC. Enfim, então, tem variações, porque, assim, se eu não sei disso, eu coloco um oxímetro lá no meu paizinho que tem essa DPOC e vejo lá 94 e entro em desespero, mas não, aquilo é o normal dele, porque ele já convive com aqueles 94. Então, mas de forma geral é isso. Vem, está me ouvindo agora, só para testar aqui. Voltou, que bom. E as crianças pequenas também que têm esses problemas respiratórios, que é muito normal, acho que essa pergunta até vem realmente por questão de crianças pequenas que têm bronquiolite, asmas, né? E elas são consideradas grupos de risco? Então, as crianças até 5 anos são consideradas grupo de risco, tá? Mas, assim, ainda bem que em crianças, graças a Deus, a maioria dos casos são casos leves, a grande maioria, e são poucos os casos. Na verdade, o que a ciência, nesse momento, aponta é que as crianças não desenvolvem, elas entram em contato com o vírus, elas fazem parte daquele grupo de assintomáticas. Vão ter uma coriza, um pouquinho espirrar, uma tosse, dois, três dias e passa. Você vê o seguinte, a estatística na China mostrou o seguinte, de 0 a 9 anos, é só 0,9% dos casos de Covid, ou seja, menos de 1%. E dentro desses 1%, a maioria vai ser muito leve, não vai ter mais do que um resfriado mesmo. E de 10 a 19 anos, que são os adolescentes, né? 1,2% dos casos. Então, a gente somando os dois aqui, vai dar dois, até 20 anos, só 2% dos casos. Os outros, 98% é acima dessa faixa etária. Então, aí, por essa estatística, a gente já vê que as crianças são menos afetadas, ainda bem. E os casos graves em crianças, Rose, representam 2,5% do total de casos. Então, mesmo desses poucos que apresentaram a doença, que manifestaram a doença, só 2,5% vai ser grave. Claro que, para os pais, desses 2,5%, a gente sempre fala isso, né? 100%. Mas, assim, pensar sempre para tranquilizar de forma estatística. Em criança, ainda bem, não é tão grave, na maioria, na grande maioria das vezes. Agora, eu queria só falar uma coisa, Rose, orientar os pais da frequência respiratória. Porque, como é que eu sei se o meu filho está com a frequência aumentada? Primeiro, ele tem que... Eu acho que deve ter vídeos na internet, eu não puxei isso, mas explicando. Hoje em dia, a gente encontra tudo. Mas como você vê a frequência respiratória de uma criança? Você vai olhar aqui na barriguinha da criança, aqui abaixo da costela, e vai ver subindo e descendo, subindo e descendo. E você marca um minuto no relógio, né? E conta quantas vezes esse movimento de subir e descer aconteceu. Aí, para crianças, para lactentes, que nós chamamos de zero a dois meses de vida, que é o recém-nascido e já o início de lactente, até 60 movimentos respiratórios por minuto. De dois a onze meses, 50. Se estiver acima disso, é que está mais. Então, você perceba que as crianças, quando nascem, respiram muito mais vezes, muito mais rápido do que um adulto. Aí, de 12 meses, fez um ano. Até os cinco anos, aquela criança que está ali na escola brincando com os amiguinhos, tem quatro, cinco anos, até 40 para ela, está dentro da normalidade. Se eu tiver mais de 40 movimentos respiratórios em um minuto, ele está acima. Agora, sim, também lembrar que, se a criança estiver com febre, aumenta a frequência respiratória. Então, o ideal é baixar a febre e, depois, quando estiver com temperatura menor, aí contar a frequência de forma adequada. De seis a oito anos, aí até 30 movimentos respiratórios. E se a criança já tem mais de oito anos, são só 20. O adulto também entra nesses 20. Até 20 é normal. Acima disso, a gente chama de taquipneia, ou frequência respiratória aumentada, é um sinal de insuficiência. E olhar nas crianças, Rosilene, aqui a gente chama de fúrcula, essa região do pescoço. Não sei se estão vendo aqui embaixo. E ela afunda, né? Ela afunda. Isso já é um sinal mais grave. A criança já está usando o que a gente chama de musculatura acessória para a respiração. Está usando outros músculos, além daqueles que normalmente usamos para a respiração. E nas costelas, entre as costelas, afunda quando ela está respirando. E na criança também tem o batimento de asa do nariz. Você olha para as narinas aqui da criança e ela abre e fecha. Lógico que de forma sutil, mas isso acontece, você vê abrindo e fechando, porque ela está de tanto esforço, ela acaba puxando aqui e a pressão faz com que ocorra esse movimento até na narina da criança. Tá. E as pessoas estão aqui perguntando também, uma pessoa infectada, né? Não necessariamente ela precisou ficar hospitalizada, mas por quanto tempo ela é transmissora? Então, 14 dias é o tempo que nós estamos atestando a maior parte dos pacientes com síndrome gripal, porque é aí que está uma... Eu aqui, atendo paciente em telemedicina, eu dou um atestado para o paciente de 14 dias, mas é por síndrome gripal, porque eu só vou ter o diagnóstico de COVID quando eu fizer o exame. E atualmente os exames estão sendo feitos nos pacientes internados. O que eu acho, particularmente, um grande erro aí do nosso país é esse número de testes baixos. Se você conseguisse... Quer dizer, esse paciente é suspeito, teve contato com alguém, é altamente suspeito, faça o teste, deu positivo? Quem teve em contato com esse paciente nos últimos dias de forma mais frequente? Ele pode me apontar, eu tive em contato com o porteiro, fiquei lá meia hora com ele na portaria conversando, fiquei com um vizinho, enfim, ele vai me apontar e aí eu testo essas outras pessoas. E isolo essas pessoas sem que ela pode ser assintomática, mas está isolada. Então, é isso que a Coreia do Sul fez e foi muito efetivo e que eu acho que seria importante aí para a gente. Você perguntou o quê, Rosa? Que eu acabei indo para essa parte. Não, exatamente isso. Quantos tempos você falou? 14 dias. São os 14 dias. Só para 14 dias. Isso pode ter uma variação, o que a gente olha é o seguinte, chegou no 14º dia, ele não apresentou febre e sintomas nas últimas 72 horas, ele está apto para voltar para a sociedade, para sair de isolamento dele. E como que uma pessoa, quando a gente tem uma pessoa infectada dentro de casa, como lidar, como que deve ser esse isolamento a partir do momento que tem uma pessoa infectada dentro da nossa casa, mas que não precisa necessariamente ser hospitalizada? sim. É, então, essa pessoa em casa, ela tem que ficar, idealmente, em um quarto privativo, ventilado, deixar ventilado. As camas, a roupa de cama, só vai ficar ela nesse quarto, a esposa, enfim, quem tiver vai ter que mudar de quarto. A roupa de cama também tem que ser de uso exclusivo dela. roupas de banho, toalha de rosto, também exclusivo, talheres também não compartilhar com a família durante esses 14 dias e ficar isolada completamente durante esse período. agora, se o banheiro também seria o ideal usar o dela, se uma casa só tem um banheiro, tem que compartilhar, então, que lave o banheiro após o uso, porque existe aí o risco de contaminação também por fezes e é importante que faça a limpeza após o uso de desinfetante, após evacuações. Uma outra questão que está recorrente aqui no chat, você já colocou isso no início, mas acho que é legal esclarecer, uma pessoa que já foi infectada, ela pode voltar novamente a ser infectada? Só para retomar essa questão? Então, a resposta no momento é assim, nesse primeiro período, muito provavelmente não, não existe ainda nenhum caso relatado que a pessoa se reinfectou. Família de coronavírus, os coronavírus, eles normalmente têm uma, a gente desenvolve uma imunidade temporária. Agora, só o tempo irá dizer, porque, como eu disse da vacina da gripe, todo ano a gente tem que tomar, porque o vírus, ele acaba tendo uma mutação grande, então, todo ano tem uma nova vacina da gripe. Outros vírus, como o sarampo, não, você toma uma única vacina e faz ali um reforço, mas, enfim, você não precisa ficar anualmente tomando a vacina. Então, depende do vírus e a gente não tem a resposta desse. A resposta nesse momento é que parece que não. Pode ser que o tempo, a gente, eu sempre falo isso, a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, o que a ciência mostra hoje é o que a gente tem como analisar, mas com o passar do tempo, analisando o maior número de casos e o tempo mostrando, pode ser que mude. Então, essa resposta parece que sim, mas pode ser que mude. parece que você fica... Existe ainda alguma previsão aí, né, de vacina para o Covid e, como nessa situação estão perguntando aqui também, é recomendável levar os filhos para o posto de saúde para tomar vacina para a gripe, sabendo que pode estar exposto aí todo o risco de contaminação devido aos postos estarem cheios também de pessoas que estão doentes no momento? não, então, quando você precisar ir a um posto de saúde, você ir a um hospital, gente, coloca a máscara, né, se puder colocar uma luva legal também, é, e chegou em cá, vai tranquilo, vai de máscara, eu trabalho, né, em serviço de pronto atendimento, vejo muitos pacientes e a gente fica exposto, mas se você seguir certinho o protocolo, a sua chance de contaminação é muito baixa, então, é importante, é importante você se proteger nesse sentido e lembrar sempre de não levar as mãos, lembrando que levar as mãos ao rosto que é um grande problema, coceia o nariz, coceia os olhos, isso transmite o coronavírus, então, tem que levar. Previsão de vacina aqui no nosso, na nossa sociedade, no mundo todo, aí existe alguma previsão? Então, vacinas, de forma geral, elas levam mais de cinco, às vezes dez anos para ficarem prontas. Veja bem, o Covid, eu tenho, acredito muito, essa palavra, acredito muito que em muito menos tempo ela chegará, assim, eu vejo uma visão muito otimista no meio daqui a um ano, no meio do próximo, do primeiro semestre de 2021, seria, assim, um recorde, seria na história, nenhuma outra vacina foi produzida nesse período, mas existe, o mundo inteiro está pesquisando sobre Covid, todos os cientistas, todos os centros de pesquisa do mundo estão tentando achar, existem já algumas vacinas, até interessante isso, porque eles montaram um site com pessoas que se oferecem para serem infectadas com coronavírus para testar a vacina, né, então, a pessoa toma a vacina e depois de um tempo ela é infectada em concordância para acelerar o tempo, né, porque senão você teria que aplicar a vacina e acompanhar essas pessoas durante um longo tempo, se eu causo a infecção desse paciente e eu já dei a vacina que está em teste e ele não desenvolveu a doença, eu consigo ter a resposta mais rápida, então, até isso está sendo feito, isso é uma discussão ética grande e tal, mas as pessoas foram voluntárias, são bem esclarecidas, terão todo o suporte e me parece que dois mil brasileiros já se cadastraram nesse site para acelerar a descoberta dessa vacina. Doutor André, eu vou fazer a última pergunta e depois nós vamos aí, eu vou abrir os comentários para as perguntas do nosso chat, que tem algumas perguntas aqui, estamos no momento, né, do pico da pandemia no Brasil, quando que vamos atingir esse momento, quais são as perspectivas que a rede médica está passando aí para vocês? Tá, então, o pico de casos é aquele momento onde você tem o maior número de casos em uma região, né, então você, a gente repara que por ser uma progressão geométrica daquilo que a gente conversou no início, né, de 2, de 3, era 9, 9, 27 e assim por diante, 81 e assim vai, logo chegando a 10 mil, se você continuar nessa continha, a décima conta que você faz, passa de 10 mil infectados, então, cada vez mais você vê que o número de pessoas infectadas está aumentando, na hora que começar um platô, que nós chamamos platô, é quando chega no pico, no máximo, daquela curva do gráfico, e ela se mantém estável durante duas semanas, às vezes três, enfim, não dá para ter o tempo certo, mas por volta disso e depois ela começa a cair, o número de infectados começa a cair, e isso deve acontecer aqui em São Paulo, agora no final de maio, né, essa última quinzena, ou no máximo ali na primeira quinzena de junho, não dá para ter certeza disso, isso tudo, as pessoas até falam, poxa, mas falaram que era antes, depois mudaram e tal, porque são estimativas, né, isso depende muito do seguinte, se a população faz, veja bem, tentem imaginar o seguinte, se a população faz a quarentena de forma adequada, você atrasa o pico, porque é esse o X da questão, eu acho que isso, a grande maioria das pessoas já entenderam, porque, já que a maioria vai ser infectada, por que não fica todo mundo de uma vez? Porque é simplesmente os hospitais que já estão no pico, no suporte máximo ali de atendimento, na capacidade máxima de atendimento, eles não vão dar conta, e aí as pessoas, não só as pessoas que têm COVID, mas outras pessoas que tiveram um derrame, que tiveram um infarto, enfim, outra insuficiência respiratória por outro motivo, elas não vão ter atendimento, porque não vai ter UTI para colocar essas pessoas, então, a capacidade do sistema de saúde, ela precisa absorver não só os casos de COVID, porque continuam acontecendo, quem tem câncer, está em tratamento, evolui mal, há um infarto, eu atendi outro dia, eu recebi uma ligação de uma pessoa conhecida, pedindo uma ajuda, que apressou um senhor de 72 anos, que inclusive está internado ainda, ficou um dia inteiro com dor no peito, não falei com ele diretamente, falei com a esposa, mas ele não foi para o hospital, com medo, e aí ele chegou no hospital e já era um infarto com mais de 12 horas, e lógico, as pessoas não sabem disso, mas o ideal quando você tem um infarto é que o tratamento seja feito o mais precocemente possível, mas idealmente, a gente tem um número como médico de 12 horas, se for mais do que 12 horas do infarto, a gente não pode fazer a droga que vai resolver e vai ajudar efetivamente o paciente, porque aquele músculo cardíaco já foi, estou falando aqui só para entender os casos, então a pessoa, poxa, ela fica segurando com medo de hospital, mas como um senhor de 72 anos, hipertenso, dor no peito, quando ele foi, já estava complicado, então é lógico que tem outras coisas que podem ajudar, mas você perde o tempo de tratamento, então é isso, Rosi. Nós já estamos aqui com uma hora de live, passa muito, muito rápido, então eu vou fazer um jogo rápido aqui das perguntas, bem objetivas, algumas ainda são, nós até abordamos, mas ainda como restam dúvidas, eu acho muito importante a gente responder de forma bem rápida objetiva, mas vamos lá. Oi, André. Deixa eu só falar uma coisa aqui, que para as mães que estão mais ansiosas ou os adultos que também têm asma, rapidamente, a asma, gente, ela é só considerada grupo de risco quando ela é uma asma moderada a grave, que é aquela asma que dá mais trabalho de forma geral, que a pessoa fica com crises frequentemente, ou a criança tem toda semana crise, tem que usar medicação mais de duas vezes na semana, limita as atividades, então essa é uma asma moderada grave. E a medicação, porque alguns medicamentos como corticoide anti-inflamatório estão proscritos, é para se evitarem usar, porque não seria bom se o paciente tivesse COVID e estivesse usando essas medicações. Mas é o que eu quero reforçar, aquele corticoide que o médico, o pneumopediatra ou o pediatra prescreveu para o seu filho, que é de uso inalatório, ele não é absorvido pela criança, para o sangue, ele fica no pulmão. Então, esse corticoide inalatório não só tem que usar, não só é bom, mas é importante que a criança mantenha o uso para não entrar em crise, porque se ela tiver contato com o vírus que não seja o coronavírus, nós estamos aí numa época muito comum de infecção de resfriado, por gripe, enfim, outras situações, por vírus sensicial respiratório, que é o da bronquiolite, então a criança vai entrar num bronquospasmo maior, isso vai ser um problema para ela, então não tirem o corticoide de uso contínuo, que os nomes mais comuns das drogas é fluticasona, beculometasona, de uso inalatório, aquele que coloca ou no espaçador para a criança que ela acaba utilizando. Tá, então dentre as perguntas, vamos lá, vamos fazer um bate-bola bem rapidinho aqui. Pessoal, eu gostaria até de deixar também aqui uma informação muito importante, o doutor André Luiz, ele está aí de uma forma também bem voluntária, atendendo e tirando dúvidas de todo mundo relacionadas ao COVID de forma aí realmente gratuita, assessorando todas as dúvidas que as pessoas acabam tendo nesse momento, então depois eu passo aqui o contato, pode ser o WhatsApp, isso. eu passo o WhatsApp dele, todas as dúvidas que são relacionadas ao COVID, ele responde ali de forma sempre que possível, porque como ele também realiza ali o trabalho de telemedicina, mesmo aberto para todo mundo, se não for, se for dúvida sobre COVID, existe ali o atendimento gratuito, só o contrário que não. Bom, vamos lá, doutor André, uma pessoa, crianças de dois anos, menor de dois anos, ela precisa usar máscara para tomar vacina num posto de saúde? Não, crianças abaixo de dois anos não é indicado o uso de máscara pela sociedade brasileira de pediatria. Tá, outra, o meu pai, vou ler aqui as perguntas, fica mais fácil, meu pai faz entregas e toda vez que ele sai do carro para fazer a devida entrega, ele lava a mão no álcool gel antes de entrar no carro, está correto? Sim, o ideal é que, é o ideal que ele já passe o álcool gel, porque assim, ele vai pegar na maçaneta, então depois que ele entra no carro, ele passa o álcool gel, seria o ideal. Tá, quanto tempo dura um vírus na caixa de papelão? Nas embalagens? 24 horas é o que os estudos falam. Tá, sobre os testes disponíveis hoje, para quem teve contato, mas não teve sintoma, qual seria o indicado? a sorologia, aquele do sangue, que ele é mais sensível do que esse teste que é feito em farmácia. Veja bem, tenta entender, um, a picadinha do dedo, o teste rápido que pode começar, já deve estar sendo vendido nas farmácias, já estava previsto para essa semana, e o outro é do hospital, que manda para o laboratório, que leva um tempinho maior para ficar pronto, esse é mais sensível para te dar um resultado mais confiável. Os cuidados que devemos ter quando chegamos em casa para voltarmos da rua, tira roupa, sapato, lava tudo imediatamente, o que devemos fazer? O ideal é chegar da rua, deixar o sapato fora de casa, lavar as mãos imediatamente, tomar um banho e botar as roupas para serem lavadas. Quem tem DPOC, o risco é maior para se infectar? Não, o risco para se infectar é o mesmo, agora, ele estando infectado, o risco é maior para as complicações, para chegar ali no quadro grave. Tá, deixa eu escrever aqui, estão perguntando o teu celular, deixa eu confirmar, é 92, você pode falar, aí nós já anotamos? 99, 225, 7384. 99, 225, 7384. Quem precisar de algum atendimento médico através da telemedicina, eu faço isso também de forma particular, e se for só uma dúvida sobre COVID, fiquem tranquilos, podem mandar, não há cobrança nenhuma pela consulta dada. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui no chat. Nós já colocamos aqui, 99, 25, 7384. Ok. Bom, muitos agradecimentos aqui pelas explicações, pelo seu trabalho voluntário, foi uma live, acho que, bem educativa, bem esclarecedora, uma hora e dez de um assunto tão importante, temos certeza, né, André, que essa live, se formos explorarmos aqui todos os detalhes, teremos muito mais tempo, são muitas dúvidas, por isso que nós estamos aqui colocando à disposição. E a última pergunta aqui, é preciso colocar lisoforme nos sapatos? Não, é só deixar os sapatos fora de casa e estar de ótimo tamanho, não se faz, não tem essa necessidade. O que eu queria deixar de mensagem final aqui, Rose, muito importante isso que eu vou falar, tomem cuidado, gente, procurem, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de pensar, tem os que são mais preocupados, tem os que são menos preocupados, isso é normal. Agora sim, lembrar que não entrar em desespero, não ficar extremamente ansioso com a situação, procurar ter calma, conversar com as crianças com tranquilidade, informando sempre a verdade, ouvindo se elas estão, porque crianças às vezes não demonstram ansiedade que ela está, então é bom sentar com elas em casa, deixa ela falar e você complementa, o que você sabe de COVID? Porque queira ou não queira, se a criança tem ali seus cinco, seis anos, ela ouviu já falar alguma coisa, porque a televisão só fala disso em casa, enfim, o mundo fala disso e o que ela está entendendo disso? Filho, você tem algum medo? Você tem alguma ansiedade? Filho, tenta identificar, ah, mãe, eu entendo isso, ela vai falar, oh pai, eu entendo, eu estou pensando nisso, quer dizer, você ajusta o pensamento dela, sempre falando, obviamente, a verdade, mas com tranquilidade, para você adulto, eu tenho muitas pessoas choradas durante a consulta, porque às vezes estão resfriadas, agriparas, mais um medo, será que eu vou morrer? Pensar sempre, começou como muitos de nós teremos esse quadro de síndrome gripal, a primeira coisa a pensar é a estatística, a grande maioria, pensa nisso, a grande maioria dos casos vão se recuperar bem, nem precisarão ser hospitalizados, daqueles que serão hospitalizados, só 5% vai ter uma complicação mais grave, e aí vai óbito, então assim, é óbvio que, eu sempre falo para os pacientes, não existe algo, você vai andar de avião, vou pegar um avião, aqui em São Paulo e vou descer lá em Salvador, fazer uma viagem, eu garanto a você, paciente, que você vai chegar do outro lado vivo, eu não tenho como garantir, porque alguns aviões, apesar de ser muito poucos, eles caem, e aí normalmente morrem todos, a grande maioria das pessoas que estiverem naquele avião, mas isso acontece muito pouquinho, por isso que a gente anda de avião, porque a gente pensa nessa estatística que é muito raro acontecer, então, obviamente, que não é tão raro você ir a óbito depois que tem Covid, mas a primeira situação é, comecei com uma gripe, com tosse ali, meu nariz escorrendo, deu uma febre, primeira coisa, é Covid? Pode ser uma gripe? Não fui vacinado de gripe, pode ser, ah, fui vacinado, pode ser um resfriado, ah não, é Covid, tá, então entrei nessa, aí não vou pensar, poxa, mas 80% dos casos, 80% é, de cada 10 pessoas que pegaram Covid, 8 não vão precisar nem ser internada, as que vão se preocupar mais, o grupo de risco, sou hipertenso, tenho diabetes, sou muito obeso, tenho a asma, é só, lembrar que a asma é só moderada grave, aquela asma que, eu tenho asma, e, poxa, ainda bem, não tenho crises há muitos anos, mas tive quando era criança, então, eu não entro nesse grupo porque a minha asma é uma asma leve, eu nem tenho manifestações, asma tem isso, eu falo que tem muita criança, pai e mãe de crianças asmáticas, ficam preocupados, se for leve, não tem problema, bem, então para esses do grupo de risco, a chance é maior de ir para aquele caso grave que precisa de uma internação, mas mesmo assim, tem a questão da faixa etária porque é maior ainda em pessoas acima de 60 anos, então, estou no grupo de risco, tenho ali meus 70, 80 anos, o risco cresce, obviamente, mas sou um pai, sou uma mãe, tem um adolescente em casa que está apresentando, pensa na estatística, para quem acredita em Deus e leva o pensamento, segue a vida em frente com confiança que tudo vai dar certo, para a grande maioria das pessoas e a gente vai vencer isso. Com certeza, iremos vencer todos juntos, estamos também aqui no colégio nos preparando, estando atentos a todas as orientações das questões da vigilância sanitária, as orientações da Sociedade Mesmo Brasileira de Pediatria, para que o nosso retorno seja o mais tranquilo possível dentro de todas as normas de segurança. Então, quero mais uma vez agradecer pela sua presença, pela sua participação, doutor André Luiz, muito obrigado, pela oportunidade e obrigado por poder falar com os pais do Colégio Dom Bosco, que a Andressa e o Dudu fazem parte dos alunos e é um prazer poder colaborar com tudo isso. O doutor André, ele até é pai de aluno nosso, então, é um pai aqui contribuindo também nas nossas lives, faremos diversos convites, espero que vocês aceitem também para todos os pais da comunidade. aproveito, então, para agradecer a presença de vocês, informações sempre são bem-vindas, bem esclarecedoras, mesmo quem não conseguiu compartilhar, quem conseguiu assistir e se você gostou aí da nossa live, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas queridas, né, que vocês acham que é, que gostaria de receber essas informações. Fique aqui atento no nosso canal, se inscreva no nosso Telegram, aqui abaixo do nosso vídeo nós temos todas as informações, deixa eu só colocar aqui a minha tela, nós temos todas as informações dos nossos canais do Telegram, que muito em breve abasteceremos com muitas, muitas informações. Essa live também fica gravada aqui no nosso YouTube, dê aí o seu joinha, compartilhe conosco, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, que diariamente temos muitas novidades, além das aulas remotas, que acontecem, iniciamos agora essa semana com as atividades dos cursos extras também, então hoje ao mesmo tempo que estávamos nessa live, muitos alunos estavam na aula de pintura em tela, aula de ginástica rítmica, e aqui vocês, adultos, pais, participando desse momento aqui de informação tão importante. Quarta-feira temos um encontro marcado também com a turminha da educação infantil, e continuem acompanhando aqui todo o nosso cronograma, e finalizaremos no sábado com uma grande matroginástica. Mais uma vez, boa noite, obrigada, e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.